Eu, pessoalmente, demorei muito tempo pra conseguir, até hoje, na verdade, onde eu tenho mais dificuldade, é ajustar a minha alimentação, assim. Porque muito tempo eu falei, pô, eu não tô nem aí pra barriguinha e tal, não me importa. Eu gosto muito de treinar e tal, mas eu não conseguia ter, pô, eu não vou deixar de comer o lanche aqui, por causa da aparência. Eu não conseguia sentir a dor, sabe? Até quando eu decidi começar a ter uma dieta mais regrada e tal, eu percebi benefícios cognitivos. Além do sol, a aparência, sabe? E aí eu falei, pô, já é interessante. Mas ainda assim, eu tenho muita dificuldade em manter a dieta. Eu sou esse cara do... Da intensidade, durante curto tempo, e aí, pô, eu acabo caindo, perdendo e tal. Mas o que que te levou a... O que que te levou a... Teve um momento que você falou, agora eu vou. Você começou, o que que te levou? Você consegue lembrar? Lembro, cara. Que eu, por exemplo, há uns dois meses atrás, eu comecei a me preparar pro campeonato de jiu-jitsu. Eu precisava perder seis quilos, né? Pra bater no peso certo. Eu não queria perder seis quilos em uma semana, porque é sofrência. Dá, mas aí você vai perder água e tal. Não é legal, não é gostoso. Aí eu comecei a ir durante, realmente, durante umas duas, três semanas. Consegui manter muito bem a dieta e os treinos e tal. Mas depois, aquilo lá, não sei, parece que explodiu, sabe? E aí... Esse é... Olha que legal o que você falou. Uma das coisas que é importante é a gente perceber que faz sentido o que a gente tá fazendo. Então, se você... Por que que você não tava vendo sentido? Porque tava uma coisa isolada. Você não via... Ah, eu não quero a barriga tanquinho, né? Cara, não é pra mim isso. Então, pra você não fazia sentido. Como é que a gente pode fazer? Fazer sentido uma coisa. É trazer pra outra que já faz. Então, é assim, muitas vezes a pessoa fala, ah, eu não sou muito apegado a dinheiro. Mas, poxa, você não quer, de repente, aposentar os seus pais? Você não quer fazer alguma coisa em prol de outra pessoa? Porque tem muita gente que é orientada a outra pessoa. Então, entender quais são os nossos drivers internos é um processo essencial. Porque aí a gente consegue colar uma coisa na outra. E aí fica muito mais fácil. Você fez isso. Até que você foi pro campeonato. Acabou. Acabou o motivo. E você voltou. Isso é interessante isso. Porque é exatamente isso que você falou. Se eu tenho um motivo claro do porquê que eu vou fazer aquilo, fica muito fácil fazer. Mas é exatamente isso. Mas pensa comigo. Se não faz sentido fazer, então não faz sentido fazer mesmo. O cérebro, ele é lógico nesse sentido. Porque, poxa, eu quero... Me dizem por aí que tem que se alimentar bem. Mas não faz sentido pra você. Tanto faz o que dizem por aí. Em última instância... Uma coisa distrata, né? Eu vou ser mais saudável. O que é isso? Você não consegue ver para você. O cérebro, nesse sentido, ele é egoísta. Ele busca algo que eu consiga achar a lógica. Achar o sentido, o significado. E aí você junta as duas coisas. Aí tem a força. Existe uma correnteza. Eu vou usar a correnteza que já existe. E lá eu vou colocar algo que faz sentido junto. Que eu quero colocar junto. Então a gente começa a associar as coisas que fazem sentido com as coisas que a gente quer. E aí fica muito mais fácil. Então você pode, de repente, juntar com alguma outra coisa. Alguma outra coisa que pra você tem muito desejo. Sei lá, uma pessoa que você quer se aproximar. Um novo campeonato. Enfim, alguma outra coisa que você fala... Cara, isso aqui é o que eu quero. E é parte desse jogo. Porque a gente é bom com o jogo. E a gente entende que dentro de um jogo, qualquer que seja profissional, corporativo, empreendedorismo, existem múltiplas coisas. E algumas a gente não gosta. Pô, fazer a parte de finanças da empresa, pagar imposto. Ninguém gosta. Mas é parte do jogo. Não é? Você faz. Não faz. Porque tem que fazer. Você não questiona. Porque ali tá dentro de um pacote que faz sentido. Você tem que trazer pra dentro de algo que faça sentido. Porque enquanto não faz sentido, não faz sentido fazer. E é óbvio que o cérebro não vai fazer. Então, é mais ou menos isso que a gente acaba fazendo. Eu quero ler um livro, mas o livro não faz sentido pra mim. E o cérebro, automaticamente, diante do desconforto, porque você não vê sentido naquilo, diante do desconforto, ele direciona a atenção pra alguma outra coisa. A gente fala que perde foco. Ninguém perde o foco. O foco, ele é direcionado pra outra coisa. Então, se ele saiu daqui e foi pra aquela TV lá, é porque você tá chato e a TV tá mais legal. Não é eu que tô dizendo isso. Não sou eu. É o meu cérebro. Quando eu começo a olhar pra lá, cara, desculpa, mas você tá mais chato do que aquela TV. É o cérebro dizendo isso. Então, se a pessoa não tem foco na vida dela, tem um problema. Porque o cérebro, logo ela, não tá vendo sentido naquilo, pelo menos naquela parte da vida que ela tá fazendo. Então, a gente tem que, de fato, colocar sentido, porque senão a gente é uma pessoa sempre distraída, fazendo uma coisa, começa aqui, enfim. Então, trazer significado e trazer sentido é essencial. Não é papo de autoajuda. É essencial pro nosso cérebro mesmo. Ele precisa entender, né, o porquê. Acho que essa é a frase. Se não faz sentido, não faz sentido fazer. Então, não vou fazer. E ele faz isso mesmo. Ele não faz. Ah, eu quero ir na academia. Ah, não faz sentido. Então, eu vou fazer esse cara procrastinar. Eu vou jogar esse cara no sofá. Ah, mas eu quero ir na academia. Quer nada, cara. Você quer o sofá. Aí você vai pro sofá, né? É o cérebro fazendo o que é o lógico. Então, quando uma pessoa fala... Tipo, eu sei que vai fazer bem pra mim, eu sei que é importante pra mim, mas eu não consigo criar o hábito. Isso talvez seja uma... Tá abstrato demais o motivo, talvez? Precisava ser mais claro. É, esse é um dos pontos. E tem um segundo que você citou agora. Sim, a clareza, ela é essencial. A clareza, se você... Isso vale pra tudo, na real, né? Se você... Eu sou... Dentro é que eu faço múltiplas frentes, né? Eu tenho o Brainpower, mas eu tenho uma frente de palestras, eu tenho uma frente de consultoria nas empresas. Enfim, e outras investidores e tudo mais. Mas quando você vai fazer uma consultoria na empresa, antes de sair mudando, você tem que ter muita clareza do que você vai fazer. Então, sempre uma mudança começa num diagnóstico. O médico, quando você vai pedir... Ele pede um exame. Então, é uma clareza cristalina do quê? Do por quê? Essa clareza a gente não dá pro nosso cérebro. E o cérebro, ele fica basicamente buscando um estímulo que faça sentido. E a cada minuto, algo faz mais sentido. Se você não tem uma linha cronológica, uma linha lógica, a cada sentido, vai ter algo mais interessante. Vai tocar uma música que é legal, vai chegar uma notificação que é mais legal, vai chegar uma menina que é mais bonita. Vai... Os estímulos... Se você não fala, não, eu realmente desenhei pra mim o plano de vida, é casar, é ser fiel e tá junto, sempre vai ter um estímulo novo que vai aparecer. Isso pra tudo. Então, a clareza, de fato, é o ponto número um. Você trouxe mais um ponto. É que são múltiplos pontos, né? Mas o outro ponto é a identidade. A auto-identidade que a pessoa se atribui. Então, por exemplo, eu já denuminei pra mim que eu sou uma pessoa que faz exercício todos os dias. Ponto. Isso é inquestionável na minha vida. Ninguém mais questiona. Minha família não questiona. Ninguém. O André vai lá e todo dia ele vai fazer. Show. O que acontece? Se em algum dia eu tiver a impressão que eu não vou conseguir fazer, aquilo me incomoda. É tipo um atleta, não é meu caso, mas um atleta, quando ele vai ficar largado no sofá, ficar comendo pizza, aquilo vai incomodar ele. Porque não diz com quem ele é. Não bate. Gera uma dissonância interna, dissonância cognitiva. Ele vai... Cara, isso aqui... Não bate com a crença de vida que ele tem. Crença é um negócio absolutamente essencial. Só que essa crença da própria pessoa, do próprio indivíduo, é muito crítica. Então, se o cara fala, não, eu sou gordo e ponto, ele não vai nem tentar. Automaticamente o cérebro já não vai nem ver sentido naquela dinâmica, porque a pessoa já cortou na raiz. Eu sou gordo, não vai dar certo isso pra mim. Então, não faz sentido. Ou eu sou pobre. Eu sou pobre. É isso daí. Nunca vai dar certo. Eu sou injustiçado. E isso é uma coisa que pra mim pega muito rótulo. Pra mim, eu sou... Eu tenho algumas bandeiras que eu levanto assim, sabe? Eu sou muito avesso a rótulo. Qualquer que seja. Ontem até fiz um vídeo aí desse negócio das eleições. E mais do que só a eleição, hoje em dia, todo mundo é muito rapidamente rotulado. Então, ele é rico, pobre, preto, branco, azul, verde, rosa, lilás, sei lá, as cores todas dos possíveis. E aí, automaticamente, a pessoa começa a reagir de acordo com aquele rótulo. É muito louco isso. Porque às vezes ela não tinha uma característica, mas ela começa a reagir de acordo com o rótulo. Esse é um dos problemas, inclusive, de quando você diagnostica uma pessoa com uma doença, que aí ela começa a ver os sintomas. Às vezes ela nem tinha, mas ela começa a procurar aquele sintoma. Por isso que todo mundo tem TDAH. E ela acha. Esse é o exemplo. Eu não ia nem citar, mas esse é um exemplo gigantesco. Muita gente que nunca foi diagnosticada vem pra mim falando, André, você tem, eu tenho TDAH. Eu tenho certeza. Porque eu me distraio. Cara, todo mundo se distrai. Não é que você se distraia. Ah, não, mas é muito, André. Não é questão de ser muito. Mas é isso. E aí, inclusive, para quem tem TDAH, e eu faço um processo com muitas pessoas também, a pior coisa que a pessoa pode fazer é ficar o tempo inteiro. Não, mas eu não posso porque eu tenho TDAH. Como assim? Eu não posso? Tenta. Vai. A gente só cresce um limite quando a gente vai forçando e realmente treinando aquela dinâmica. Então, o rótulo, pra isso, ou pra doença, ou pra qualquer coisa que seja, sabe? A pessoa se rotula. Eu sou o gordo, eu sou isso, eu sou aquilo. E acaba vivendo a vida do rótulo e não dela. Então, se limpar dos rótulos e realmente olhar, aí entra o autoconhecimento. Esquece o que dizem de você. Ter essência não significa ficar ouvindo com o que os outros dizem. É estar tranquilo, independente do que dizem. Porque você sabe a sua verdade. E aí, você respeitar o seu autorótulo. E aí, quem vive uma vida alinhada ao próprio rótulo é o que eu chamo de uma vida sem aresta. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal. Beleza? Valeu, até a próxima e tchau.